Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Eu quero, antes de passar aqui a discussão, conforme foi o requerimento para essa audiência, eu quero aqui passar a palavra para o nosso colega, deputado Virgílio Guimarães, para apresentar aqui o seu primeiro relatório, conforme foi designado na última reunião, como relator. Muito obrigado, presidente, deputado Marquinhos Lemos. Apenas para situar aqui, para aqueles que não participaram da discussão passada, se trata dos recursos da Vale para compensar aquela tragédia de Brumadinho, aquele crime cometido lá, foi feito um acordo de 37 bilhões, ele tem vários focos, mas eu divido basicamente em dois. Um foco de 11 bilhões, em números redondos, faz parte de um projeto de lei que se encontra aqui, na Assembleia. Esse projeto de lei, obviamente, por se tratar de projeto de lei orçamentária, ele se diz uma lei de suplementação, mas na verdade não é. Ele usou esse nome, não sei porquê, mas é uma lei, digamos assim, de créditos adicionais, para usar também uma palavra usual. Ele tem como relator, ele está na comissão de orçamento, cujo relator é o deputado Littarquínio, e essa comissão aqui de participação popular tem, por força do regimento, nas questões orçamentárias, ela tem também uma participação subsidiária, porém importante, ela que traz a participação popular. Então, nós temos também, nesses 11 bilhões, uma participação relevante, não principal em termos da Assembleia. Também é importante acentuar que, no que se refere a isso, trata-se de um acordo. Quem tem o poder de votar orçamento é a Assembleia, porém, como é um acordo judicial, se ela alterar muito, os que fizeram o acordo não são obrigados a cumprir, ou seja, a Assembleia tem o poder de medir o que faz, porque a Constituição assegura que o orçamento é função precípua da Assembleia, é uma lei, portanto, é votado no legislativo, mas ela, em tese, pode tudo, nesse caso, mas ela tem que medir o tamanho das alterações que poderá ou não fazê-lo, para que o acordo não seja anulado. Porém, e aí que eu queria deixar bem claro isso aqui, que nem todo mundo compreendeu, no restante dos recursos, no restante dos recursos, que não passam por um projeto de lei orçamentária, porque a execução não será pelo Estado, será pelas prefeituras, será pela execução direta da Vale, será por definição do Ministério Público, tudo isso que é a maior parte, é a maior parte do recurso, essa parte que a Assembleia, do ponto de vista legal, legiferante, não tem o que fazer, mas do ponto de vista das alterações, é onde tem o maior grau de liberdade de alterar. E é nessa comissão aqui que o povo coloca a sua participação, diretamente nessa comissão que o presidente me colocou como relator. Portanto, não é para relatar, como é usual na imensa maioria das vezes, relatar um projeto de lei. Não. é relatar e promover e executar o nexo entre o que ocorre na execução dessa parte, que é a maior parte dos recursos, com a vontade popular que essa casa aqui tem obrigação constitucional de representar. A casa do povo é a Assembleia, que criou a Comissão de Participação Popular, que é essa aqui. e o presidente me colocou como relator desse encaminhamento. Havia a intenção de fazer aqui uma espécie de uma sessão solene de instalação desses trabalhos. Até eu quero deixar de público aqui meu agradecimento ao doutor Jarba Soares, que se dispôs a vir aqui, foi convidado, aceitou o convite, viria aqui para essa solenidade na instalação desses trabalhos. Mas depois houve um entendimento que era melhor deixar para depois. Eu também acho que, do ponto de vista do trabalho, uma presença maior aqui do Ministério Público, dos demais comprometentes, seria melhor mais na frente mesmo, do ponto de vista do trabalho. Mas nós, apesar de não ter tido a solenidade, nós já começamos o nosso trabalho e fizeralmente vou apresentar o trabalho aqui e, mais uma vez, também convidando a todos os membros da comissão para se integrar. Eu não sou uma subcomissão desse assunto, não. Eu sou apenas o relator. Isso é um tema da comissão toda. E, até antes da leitura também, eu queria só, presidente, dizer que a nossa interlocução com os setores de execução do governo está sendo excelente. Nós tivemos, eu não sei, no passado mais remoto, mas eu sei que no governo passado, a execução orçamentária dos recursos alocados por essa comissão, elas giraram entre 5% e 10%. Nos dois primeiros anos desse governo, a execução foi de 0% em 2019 e 2020. Esse ano, o trabalho do nosso presidente, meu e dessa comissão, já conseguimos a liberação de 100% dos recursos. R$ 19.780.000,00, já liberados, já depositados. e é com essa confiança do trabalho que nós podemos fazer que resultou já nessa conquista dessa comissão. Claro que é para executar aquilo que não é que nós vamos fazer, não, já está tudo definido no orçamento que veio do ano passado, mas numa trajetória de execução muito baixa, nós já conseguimos a liberação nesse ano de mais do que o somatório de tudo que foi liberado nos últimos seis anos. Então, passemos depois disso a leitura do relatório. Primeiro relatório de acompanhamento das ações relativas ao Acordo da Vale. Preliminamente, cabe ressaltar que o objeto dessa relatoria foi seccionado em dois focos principais. Segundo, o grau de responsabilidade legislativa dessa comissão de participação popular para, num segundo momento, cada um deles ser ainda subdividido por temas e responsabilidades específicas. O primeiro foco se refere ao projeto de lei número 2508-2021, cuja responsabilidade central na Assembleia Legislativa cabe à comissão de fiscalização financeira e orçamentária, ficando à comissão de participação com a função de estabelecer subsídios a essa, auxiliando com o cúmputo das demandas das pessoas atingidas pertinentes aos anexos 2, 3, 4 do Acordo da Vale, conforme consta no citado projeto de lei. Para o cumprimento desse acordo, as características gerais dos macroelementos devem ser mantidos, sendo que a Assembleia Legislativa de Minas pode alterá-los dentro dos marcos gerais estabelecidos pelo Acordo. O segundo foco se refere aos demais recursos previstos nos anexos 1, 1.2, 1.3, 1.4 e 2.2 do Acordo da Vale, no qual atribui especificamente à Comissão de Participação Popular a tarefa de promover o processo de participação das pessoas atingidas na definição dos projetos do seu interesse e que serão executados pela Vale. São contrapartidas, compensações que não fazem parte do escopo de nenhum projeto de lei na Assembleia, sendo que a execução não será feita pelo Estado, mas que a Assembleia Legislativa, como representante do povo mineiro, tenha o dever político de participar, de promover uma discussão popular. Nesses 15 dias, realizamos coletas de sugestões e opiniões por meio de reuniões diretas com representantes do Ministério Público, do Poder Executivo Estadual, das Prefeituras, dos Sindicatos, de Câmaras de Vereadores e de Organizações Sociais, resultando, até o momento, nas seguintes proposições para a sociedade mineira. relativos ao projeto de lei 2.508 barra 2021, inclusão de projetos de habitação popular, sobretudo aqueles já prontos para licitação pela Coab. Isso aqui, eu fiz várias reuniões com o pessoal do Sindicato dos Engenheiros, do CREA, do pessoal nessa área, que inclui também, eu queria, o relatório aqui faltou explicitar, inclui também a área de regularização fundiária. Complementação dos recursos relativos ao córrego ferrugem em contagem para reassentamento de 600 famílias, sem o que o projeto se torne inviável. Isso aqui, inclusive, foi uma discussão grande, feita, inclusive, no dia onde o próprio governador esteve lá em contagem para essa solenidade e nós permanecemos lá e houve essa discussão, o governo está sabendo disso, não quer dizer que esteja a favor, não, só estou dizendo que eu fui convidado para estar lá, foi um sucesso, é uma obra maravilhosa, mas, sem ressentar as famílias, como é que vai fazer a obra? Então, implantação do contorno rodoviário de Matuzins e Prudente de Moraes. Isso aqui, também, só está aqui, eu coloquei os itens, depois, talvez, valha a pena fazer até uma audiência pública aqui sobre esse tema. Eu recebi uma comissão, sei lá, uns oito prefeitos, mais ou menos, é isso, Geraldo, um monte de prefeitos. Isso aqui é interessante, porque isso vai beneficiar direto também. Isso não fica no Vale do Parapeba, já fica fora. Porém, essa AL, que é empreendação do contorno de Matuzins, aqui faltou eu dizer que é na AL424. E depois alguém podia corrigir a AL424, porque vai aproximar do aeroporto de Confins toda o baixo Paropeba, passando por Sete Lagoas. Então, isso aqui é um vetor de desenvolvimento importantíssimo, importantíssimo, para o desenvolvimento do baixo Paropeba. Portanto, ele atinge toda aquela região que foi afetada pela tragédia. Dois, recursos serem aplicados nos municípios da Calha do Rio Paropeba. Um, conclusão de todas as UBS previstas para a área. Eu pus UBS, mas aqui a demanda é todas as unidades de saúde, porque tem comunidades muito pequenas que não tem UBS, mas eu pus porque é o que chama mais atenção, tem UBS que não estão, estão iniciadas, não estão concluídas, mas a demanda por saúde dessa que é a população propriamente de Ribeirinha é muito forte, é muito forte. Conclusão do Matador Regional de Corvelo. Eu, inclusive, eu sou originário do Vale do Paropeba, eu sou de Corvelo, e isso aqui é uma obra que está lá tem, sei lá, 15 anos, sei lá, isso é fundamental para a saúde pública. Usina fotovoltaica no Largo da RBR, da Retiro Baixa Energética, para fornecer energia elétrica e internet de alta velocidade gratuitas para a população ribeirinha e das demais populações de baixa renda da região. Esse é o relatório, presidente? Claro que está de uma forma muito sucinta, mas isso aqui é tudo que eu pude fazer nesse período e, posteriormente, nós vamos realizar aqui a comissão vai depois resumir isso numa proposta unificada para ser já negociada com a comissão dos comprometentes e eu tenho certeza que nós vamos ter um, eu sinto uma boa vontade muito grande por parte com a participação da nossa comissão e eu tenho um otimismo muito grande quanto ao êxito da nossa participação. Eu que tinha a dizer, senhor presidente, faça a mão de vossa excelência o encaminhamento e o relatório. Muito obrigado. agradeço ao deputado Virgílio Guimarães e reafirmo que a nossa comissão vai sim exercer o papel que é dela, de fazer daqui o espaço para debater, discutir, propor ações aqui, principalmente nessa questão do acordo com a Vale. Então, nós vamos estar com esse primeiro relatório e com certeza teremos outros, mas aí a gente já vai aqui estar encaminhando e discutindo algumas das propostas que você coloca aqui no relatório e vamos já discutir também outras iniciativas que a nossa comissão deverá tomar inclusive com audiências para debater esse assunto. Voltando aqui a atendendo ao nosso requerimento do propósito dessa audiência essa reunião se destina a debater a proposta de regionalização do saneamento básico apresentada pela secretária pela secretaria do meio ambiente e desenvolvimento sustentável SEMAD a outros estados e a concessionária de água e esgoto de todo o país. O que nos levou a promover essa audiência hoje é porque é um assunto que está sendo discutido fora da casa e que nós fomos sim provocados e demandados por várias organizações cidadãos cidadãs que vêm nos pedindo mais informação sobre esse possível projeto que deverá ser encaminhado a essa casa onde o governo está propondo a regionalização do saneamento. como a Assembleia ainda não recebeu projeto do governo para que a casa possa iniciar aqui os debates mesmo assim nós entendemos que é preciso que a comissão também pudesse ouvir e dar uma resposta a tantas perguntas já que o governo do estado através da secretaria do meio ambiente já vem apresentando essa proposta até em outros estados e só aqui que a gente ainda não tinha achado uma forma da comunidade participar e discutir tendo em vista que as consultas públicas todas as conversas audiências públicas tem sido de forma muito estranha sabe deputado porque pouca participação e não muito divulgado e com isso então a comissão de participação popular se achou sim já na hora de convocar essa audiência antes de passar para os nossos convidados eu queria aqui só falar já dizer da ausência aqui hoje tanto do secretário de governo doutor Igor teto a secretária de estado meio ambiente doutora marília carvalho e também o presidente da copasa carlos eduardo eles eles justificaram a ausência dizendo que como ainda não entregaram aqui nessa casa não protocolaram ainda o projeto a proposta do governo e como eles estão prevendo que deve estar sendo entregue aqui na semana que vem entre segunda ou terça-feira mas ao mesmo tempo se dispuseram a vir na próxima audiência que essa comissão agendar então está justificada aqui a ausência mas é importante que a gente aproveite essa audiência para ouvir os nossos convidados que já debruçaram sobre esse tema que estão acompanhando de perto com muito interesse todo esse esse projeto do governo essa proposta que ainda será entregue aqui na Assembleia e é bom para que também a gente possa já entender um outro olhar o olhar de quem também olha por outro ângulo que não o do governo na próxima audiência nós teremos oportunidade sim de ouvir a proposta mais clara por parte do governo eu queria passar aqui a palavra tá eles já estão eles já estão né eu vou passar a palavra então para o coordenador do observatório nacional dos direitos à água e ao saneamento ondas diretor nacional da ABS Marcos Heleno Fernandes Montenegro vou está à sua disposição Marcos bom dia muito obrigado peço para vocês confirmarem se estão me ouvindo bem sim muito bem muito obrigado agradeço muito em nome do observatório nacional dos direitos águas saneamento oportunidade de participar dessa audiência de fato mesmo o projeto de lei ainda não tendo sido encaminhado à assembleia legislativa ele já está sendo discutido e portanto essa audiência é extremamente importante parabéns a comissão de participação popular pela pela iniciativa e nós no nosso observatório que tem como diretriz promover o acesso a serviços de qualidade de abastecimento de água e desgotamento sanitário para todos independente de condição econômica independente de local de moradia e trabalhar para que os serviços públicos de saneamento básico sejam prestados com qualidade a preços acessíveis para todos e garantindo que o serviço seja feito por isso mesmo por entidades públicas nos congratulamos com com essa comissão pela realização dessa audiência o assunto em tela que a proposta de regionalização do serviço público de saneamento básico no estado de Minas Gerais motivado pelas alterações do marco nacional do serviço público de saneamento básico está na ordem do dia a maneira como ele for essa regionalização foi encaminhada traz consequências importantes para o futuro dos serviços públicos de abastecimento de água e desgotamento sanitário de manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana no estado de Minas Gerais e nos preocupa sobretudo no momento em que o governo de Minas Gerais coloca a privatização como uma solução para melhorar o atendimento e ampliar esse atendimento rumo à universalização todas as evidências que nós temos não só no Brasil como no mundo mostram que sempre que você tem uma iniciativa que se coloca na perspectiva de melhorar o serviço na verdade você está mais preocupado com vender o serviço e arrecadar recursos que vão para outras atividades no quadro atual de Minas Gerais aonde a Copasa está sendo tratada mais como uma caixa registradora do que como uma prestadora de serviços públicos e por que que eu falo isso eu falo isso porque a Copasa o ano passado deu um lucro de pouco mais de 800 milhões de reais em 2020 no entanto ao invés de pagar aos seus acionistas como lucro de dividendo cerca de 200 milhões de reais que são os 25% mínimos que é possível pagar aos acionistas desprezando a necessidade de em situação de pandemia ampliar os esforços de aumentar a cobertura e de melhorar a qualidade e a regularidade dos serviços o governo de Minas Gerais resolveu retirar da Copasa como juros de dividendos mais de um bilhão de reais com isso de fato não só retirou mais do que os 25% mínimos previstos na legislação mas descapitalizou a companhia estadual de água e esgoto porque tirou como lucro de dividendo mais do que o total do lucro do exercício de 2020 portanto é preocupante que numa conjuntura onde é possível em situação de pandemia atacar dessa maneira a prestação do serviço público de água e esgoto é absolutamente razoável que nós nos preocupemos com qual é o futuro do serviço de água e esgoto em Minas Gerais e o que que significa essa regionalização nesse sentido nós temos acompanhado como observatório nacional várias iniciativas de regionalização vários estados colocaram como pressupostos a regionalização a manutenção e o fortalecimento das companhias estaduais de saneamento o que é possível mesmo no quadro da lei 14.026 do governo federal que vem no sentido de tentar facilitar a privatização do serviço de água e esgoto e portanto merece uma discussão maior certo e inclusive envolvendo particularmente os municípios e as lideranças municipais as entidades da sociedade civil também que tem preocupações com as questões de saúde pública com as questões de meio ambiente especificamente no que diz respeito ao anteprojeto de lei que foi dado conhecimento público chamam a atenção alguns aspectos que diz respeito ao conflito entre a regionalização proposta e as regiões metropolitanas as duas regiões metropolitanas a de Belo Horizonte e a do Vale do Aço que existem hoje foram legalmente criadas e estão em funcionamento no estado de Minas Gerais da maneira como o projeto está tratando o assunto existe conflito de competência entre as entidades governamentais entidades regionais de governança e as entidades metropolitanas tendo em vista que a superposição não completa entre as unidades regionais de saneamento básico previsto pelo anteprojeto de lei e as regiões metropolitanas outro aspecto importante é que a questão da regulação também está mal coacionada no texto do anteprojeto de lei há uma redação no mínimo confusa e praticamente contraditória os titulares do serviço de saneamento são responsáveis pela designação da entidade reguladora e podem fazer isso coletivamente no por meio de uma entidade de governança regional mas essa entidade de governança de regional não tem função de regulação conforme está previsto em um dos dispositivos do anteprojeto de lei conflitando com o dispositivo que vem logo em seguida que diz que a entidade de governança regional deve indicar a entidade reguladora nos termos escolhidos pelo estado de minas gerais para a regionalização que é feita através de uma lei ordinária criando unidades regionais de saneamento básico a participação dos municípios ou não nessas unidades regionais de saneamento básico é uma opção que deve ser exercitada por cada município e é é preciso que a lei explicite que a autorização para a participação nos termos inclusive da constituição artigo 241 seja feita através de lei municipal eu chamo atenção particularmente do seguinte se esta lei isso houve um debate no fórum mineiro de comitês de bacia anteontem e ficou claro que se essa lei não trouxer segurança para os serviços municipais de água e esgoto que estão instituídos já em várias cidades importantes de minas gerais a exemplo de juiz de fora a exemplo de governador valadares a exemplo de uberlândia de uberaba de passos de tuiutaba é esses municípios não participarão das unidades regionais de saneamento básico então é preciso cuidado com o que com o debate dessa desse desse projeto de lei para que de fato se possa ter um ganho com essa gestão regionalizada existe um temor muito grande absolutamente fundamentado na realidade dos atos e discursos do governo estadual de que o que está se pretendendo com esta regionalização onde o estado de minas gerais está muito segmentado eu vou falar por exemplo o estado de oraima está sendo regionalizado com uma região então todo estado é uma região o estado do ceará com duas o estado do rio grande do norte aliás desculpa o estado do ceará com três o estado do rio grande do norte com duas o estado da paraíba com quatro o estado de são paulo com quatro então essa fragmentação de minas gerais precisa ser entendida no sentido de dizer qual é o seu objetivo o que move eu gostaria então de antes de encerrar sugerir que a deputados que queiram aperfeiçoar esse projeto na assembleia relativa levem em consideração as sugestões que o ONDAS já fez no fórum mineiro de comitês de bacia de incluir nesse projeto de lei primeiro uma exigência de que para pagar juros e dividendos as concessionárias que distribuem sob a forma de empresa que pagam isso aos seus acionistas só possam fazê-lo se estiverem cumprindo os cronogramas de investimento dos contratos se estiverem garantindo as metas de universalização e que enquanto essas metas não tiverem chegado na sua completude a o pagamento de juros e dividendos se resuma a 25% do lucro para que o recurso maior do lucro seja reinvestido na ampliação do serviço rumo à universalização por um outro lado nos chamando atenção que recentes leilões de concessão de serviços públicos de água e esgoto realizados em Alagoas e no estado do Rio de Janeiro na verdade tiraram recursos do saneamento básico em Maceió na região metropolitana de Maceió a licitação para a iniciativa privada da concessão dos serviços de água e esgoto tiraram 2 bilhões dos usuários dos serviços de água e esgoto porque a BRK que foi a ganhadora vai estar pagando 2 bilhões de reais para o estado de Alagoas pela direita da concessão de serviços isso significa retirar dinheiro do saneamento básico da mesma forma os 3 lotes licitados no estado do Rio de Janeiro prevêem um pagamento de 22 bilhões de reais ao estado do Rio de Janeiro pela outorga desse serviço a iniciativa privada e esses 22 bilhões de reais estão sendo tirados do saneamento básico a nossa proposta é que o projeto de lei inclua uma proibição de que concessão de serviço público saneamento básico seja decidida com base no maior valor de outorga esse dinheiro é retirado do saneamento básico e segundo que se esse se a outorga for prevista como uma condição mas não como uma condição de vitória de escolha do vencedor que esse recurso da pago para outorga seja totalmente aplicado no saneamento de áreas informais onde mora a população de baixa renda e que normalmente é deixado em segundo plano cujo atendimento é necessariamente deixado normalmente deixado em segundo plano são essas as nossas considerações o observatório nacional dos direitos da água e ao saneamento onde está à disposição da Assembleia Legislativa e espera poder continuar contribuindo para o aperfeiçoamento e a implementação do direito à água e ao esgotamento sanitário no estado de Minas Gerais muito obrigado pela oportunidade agradeço muito a comissão de participação popular da Assembleia Legislativa de Minas Gerais pela oportunidade de dar ao nosso observatório agradecemos a participação de Marcos Montenegro e até adianto aqui Marcos o nosso convite para outras participação sua nas próximas nas próximas audiências que vierem acontecer sobre esse tema quero também passar a palavra para o nosso convidado representando o CREA Vito Carvalho Queiroz conselheiro e coordenador do grupo de trabalho de saneamento do CREA-MG representando aqui o doutor Lúcio Fernando Borges presidente do CREA-MG bom dia vocês me ouvem bem? sim bom primeiro eu queria agradecer muito em nome do CREA em nome do nosso presidente esse convite agradecer o presidente da comissão de participação popular deputado Marquinhos Lemos saudar todas as deputadas deputadas presentes e quem mais está nos assistindo Marcos Montenegro do Ondas e demais participantes eu vou fazer uma apresentação aqui uma discussão que é do grupo de trabalho técnico que o CREA formou para discutir o saneamento principalmente os impactos da lei 14.026 que alterou o marco regulatório eu não sei se eu consigo passando aqui se puder passar mais um por favor essa é a estrutura da apresentação então uma breve introdução vou falar um pouquinho sobre o processo de discussão como está sendo feito adesão dos titulares os princípios e premissas adotados pelo governo na consulta pública e na nota técnica utilizada para a proposta de regionalização aspectos de governança e por fim algumas questões de aspectos técnicos da modelagem proposta pode passar mais um bom então por que a gente está discutindo essa regionalização a gente teve uma alteração no marco regulatório em julho do ano passado que incentivou a prestação regionalizada e a gente tem dois grandes grupos para fazer essa regionalização ou ela é por região metropolitana aglomeração urbana ou micro região isso já estava previsto isso da constituição e ela tem que ser feita por lei complementar e a adesão dos municípios é obrigatória ou na proposta que foi trazida pelo marco regulatório de saneamento ela pode ser organizada em forma de unidades regionais pelos estados ou caso não façam por bloco de referências proposta pela união e nesse caso aprovação é por lei ordinária e adesão voluntária no caso das unidades regionais então a gente vai discutir aqui vai basear toda a nossa discussão nessa minuta do projeto de lei que foi proposta pelo governo que está em consulta pública e eu trago essa ressalva que essa é uma discussão do GT do saneamento do CREA e o GT do saneamento do CREA é composto por diversos engenheiros técnicos de diferentes locais do estado então tem de Montes Claros Andradas Uberlândia Juiz de Fora Belo Horizonte ou diferentes perfis então a gente tem participantes que são do observato do Ondas tem participantes que são do mercado tem gestores municipais então isso é fruto de uma reflexão que é bem heterogênea e eu trago aqui essas propostas que foram consensuadas dentro do GT isso é importante de ressaltar também pode passar mais um por favor bom então o primeiro ponto que talvez seja o mais relevante nesse momento é o processo de discussão como que está sendo feito a lei 14.026 foi aprovada em julho do ano passado julho de 2020 e ela estabeleceu esse prazo de julho de 2021 para que os estados organizem façam essa proposta de regionalização e aprovem nas respectivas assembleias legislativas é um prazo apertado foi um prazo de um ano e com certeza muito corrido no entanto a proposta do governo foi colocada em consulta pública agora foi aberta em 5 de maio de 2021 ou seja 15 dias atrás e com um prazo muito curto até 21 de maio até sexta-feira próxima né para que os para que os cidadãos e os interessados se manifestem no entanto é importante a gente ressaltar isso o governo apresentou essa proposta anteriormente ele optou escolheu algumas associações de representantes da iniciativa privada fez discussões com a FGV e outros outros estados enfim fora do estado de Minas Gerais conforme o próprio presidente disse antes desse período e não teve nenhum tipo de diálogo do governo antes do início dessa consulta que foi agora em 5 de maio com os prefeitos que são os representantes dos titulares dos municípios com a Assembleia Legislativa com a Sociedade Civil então a gente ficou esperando isso acontecer sabendo que já existia uma proposta uma reflexão um amadurecimento e só agora foi colocado de forma pública para consulta pública já próximo ao prazo que é julho desse ano para aprovação pode passar mais um bom e aí dando sequência nessa linha o primeiro webinar que teve abertura participação foi um webinar que o governo do estado promoveu ele ocorreu há dois dias foi no dia 18 de maio que teve abertura participação que a gente pôde se manifestar eu inclusive participei outras pessoas outros prefeitos e foi interessante notar que boa parte dos prefeitos dos representantes dos municípios nem sequer tinham conhecimento do que estava acontecendo do que era aquela proposta dos impactos que são essa proposta e é importante ressaltar que uma proposta como essa ela é muito ela é transforma muito o saneamento ela é muito impactante né então a gente não está falando de uma proposta que a gente pode testar alguma coisa eventualmente voltar atrás rapidamente ela traz muitos reflexos e a gente a gente está questionando muito esse prazo para a discussão de uma proposta tão impactante né então e a gente fica com receio por exemplo se esse projeto de lei vai chegar agora na semana que vem fica até um pouco estranho porque a consulta vai até sexta-feira será que as contribuições vão ser analisadas até segunda-feira para já dar entrada do projeto de lei e quando ele for colocado ele vai ser colocado em regime de urgência né são questões que a gente está preocupado e gostaria muito de estabelecer e infelizmente o governo do estado optou por não participar dessa audiência a gente espera que em outras a gente possa porque a gente a gente trouxe algumas propostas do GT mas a gente está trazendo também muitas questões para esclarecimento e que a gente acha que o debate poderia eventualmente esclarecer algumas delas e qual que é a nossa proposta do GT do CREA diante dessa questão da forma de discussão é estender esse prazo né a lei 14.026 fala que os estados deverão propor essa forma de regionalização até julho de 2021 e que caso não façam até essa data a união poderá estabelecer blocos de referência né então poderá não quer dizer que ela irá estabelecer blocos de referência o que a gente entende que seria uma proposta adequada que é possível de ser feita é de pactuar entre os diferentes atores aí o governo do estado assembleia os prefeitos as prefeituras a sociedade civil para estabelecer um canal de diálogo para aprofundar sobre esse debate que é muito importante tem muitas questões muito relevantes né e que a gente possa eventualmente até estabelecer um cronograma vamos pactuar entre os diferentes atores vamos estender essa discussão até outubro novembro isso não precisa nem de alterar a lei federal porque isso pode ser feito inclusive um comunicado a união fala o estado já entendeu que precisa de um pouco mais de tempo e nós estamos aqui com uma proposta de calendário de discussões e nós vamos fazer essa deliberação a assembleia fará essa deliberação até outubro novembro dezembro né um prazo que ainda dê tempo para que se discuta essa questão com certeza a união não vai chegar no dia 17 de julho que é um dia após esse prazo e vai estabelecer um bloco de referência da cartola da cabeça dele né então isso é uma primeira proposta do GT que a gente julga inclusive que é a mais importante que a gente precisa é estender esse prazo né pra gente conseguir fazer essa discussão com mais calma com mais tranquilidade ouvindo todo mundo acho que tem muita gente importante pra poder dar essa contribuição pode passar mais um por favor bom o segundo aspecto que a gente coloca é a adesão dos titulares né adesão as unidades o governo do estado optou por unidades regionais então essa adesão é facultativa e deve ser feita em até 180 dias da aprovação da lei mas a lei 14.026 colocou uma faca no pescoço dos municípios condicionando a adesão os municípios que não fizerem adesão a essas unidades regionalizadas não poderão ter acesso a recursos federais nem por instituições financeiras federais que operam recursos federais então quer dizer é facultativo mas se não aderir os municípios não terão acesso ao recurso então é um facultativo mais ou menos né e na minuta do projeto de lei do governo do estado que está em consulta pública fala que o município que não aderir deve enviar um parecer fundamentado a secretaria de meio ambiente que comprove a capacidade de atendimento às metas de universalização previstas na lei 1426 e aí a gente trouxe um questionamento né como que a secretaria de meio ambiente irá avaliar desaparecer quais as consequências desse não envio ou do não atendimento aos critérios estipulados pela SEMAD caso o município envie e não esteja dentro do que a SEMAD entende como pertinente como viável de capacidade de atendimento de metas essa é uma dúvida que a gente ficou e a gente trouxe uma proposta também nesse ponto que é que sejam estabelecidas unidades regionais com os municípios que optem por não aderir a unidade a proposta inicial de modo a não prejudicá-los na obtenção de recursos federais então eventualmente os municípios que não queiram aderir a essa proposta do governo do estado inclusive eu vou falar na sequência tem uma premissa de concessão para iniciativa privada os municípios que optarem por não aderir sejam inseridos em blocos ou de forma que ele não seja prejudicado isso é perfeitamente possível isso eu acho que pode ser uma proposta interessante mais um por favor pode passar mais um slide bom e aí em relação aos princípios e premissas que foram adotados para essa modelagem para essa proposta do governo do estado ela foi toda calcada na estruturação de unidades regionais com fins para concessão do serviço à iniciativa privada tanto as unidades de gestão de resíduos sólidos e as unidades de abastecimento de água e esgoto e foi utilizou-se como argumento como vem sendo utilizado desde a aprovação da lei 14.026 que não existem recursos públicos para investimento e saneamento e aí a gente obviamente tem que trazer essa questão muito pertinente trazida pelo Marcos Montenegro que a gente já vem levantando essa bandeira há bastante tempo são os dividendos da companhia da concessionária nossa de água e esgoto quer dizer ano passado foi mais de um bilhão de lucro distribuído acima inclusive dos lucros do período e essa é uma prática que não é do ano passado ou desse governo ela se estende a vários governos infelizmente e cada vez mais que a situação estadual a situação de orçamento déficit de orçamento se agrava mas os governos sucessivamente vem tratando as companhias públicas no caso aqui a Copasa como obtenção de recursos para cobrir esse déficit então quer dizer enquanto isso a companhia não cumpre os próprios contratos não faz os investimentos né então é a gente fala que não tem recurso público mas o saneamento está sendo utilizado para cobrir o déficit público né isso já vem ocorrendo há algum tempo é o outro princípio que a gente julga importante a gente levantar e questionar entender né são os contratos a Copasa atualmente tem contrato em mais de 600 municípios a gente precisa a proposta do governo parece assim parece partir da premissa que esses contratos não vão continuar isso não fica claro né a gente não consegue estabelecer claramente a Copasa vai abrir mão desses contratos não vai vai continuar com esses contratos então são são questões importantes outro ponto também já levantado eu acho que é a questão da outorga um ponto extremamente relevante estamos totalmente de acordo com o que o Montenegro falou utilização de outorga para a licitação de serviço de saneamento sendo que os recursos não sejam direcionados para o saneamento é um absurdo e é o saneamento financiando o orçamento público sendo que o saneamento é um dos setores que mais precisa de recursos então é uma questão importante a gente entende que deve ser melhor debatida e também esses valores não foram divulgados inclusive nesse webinar da proposta pela SEMAD falou uma representante do governo falou que era isso até para preservar os municípios a gente não entendeu muito bem esse argumento porque esses valores não do porquê esses valores não serem divulgados e uma última questão dos princípios e premissa é a indenização dos ativos isso foi previsto lá no na proposta na minuta de lei que os ativos não amortizados da concessionária da Copaz seriam indenizados por eventual licitação por eventual concessionário que for assumir enquanto os municipais não seriam indenizados sendo que eventualmente os municípios constituíram esses ativos com obtenção de empréstimos de financiamentos ou de outra forma de financiamento que ele entendeu melhor e que no caso dele entrar numa unidade regional os municípios que são da Copaz eventualmente teriam que arcar com indenizações ou seja o bloco no final das contas teriam que arcar com indenizações e os municípios não então a gente entende que isso também poderia até gerar um subsídio entre municípios Copaz para municípios não Copaz então é uma questão que precisa ser melhor esclarecida e a gente fica na dúvida também até que ponto que essas indenizações e aí casando com o ponto dos contratos com a Copaz até que ponto que o governo do estado estaria abrindo mão dos seus contratos com a Copaz seria uma forma de privatização da companhia de forma indireta isso a gente também levantou essa questão pode passar mais um por favor bom e as propostas então do GT do CREA em relação a isso diminuição da distribuição de dividendos da Copaz para ampliar a capacidade de investimento da concessionária isso é urgente obviamente que isso não tem relação tão direta com a minuta do projeto de lei mas a gente entende que isso é central para o setor do saneamento qualquer pessoa que fale que defende o setor do saneamento tem que defender essa proposta independente de qual modelo ela entenda melhor é um absurdo que os dividendos a Copaz distribua muitos dividendos em detrimento de realização de investimentos e que mesmo os dividendos que sejam distribuídos os casos distribuam o mínimo legal etc esses dividendos recebidos pelo Estado enquanto acionista majoritário sejam direcionados para o saneamento também é uma questão que acho que isso deveria ser consenso entre qualquer pessoa que defenda o saneamento uma outra proposta que a gente colocou que a gente jogou importante é uma orientação clara da Copaz aos municípios em relação ao interesse ou não de continuidade dos contratos que estão em andamento porque a gente está vendo essa proposta toda isso tudo acontecendo e os municípios às vezes que tem contratos com a Copaz alguns municípios inclusive gostariam de continuar outros tem problemas com a companhia enfim mas a Copaz quer continuar com aqueles municípios não quer então isso seria importante também que a Copaz trouxesse uma mensagem clara aos municípios em relação a isso outra proposta que sejam divulgados os valores de ativos não amortizados desculpa está errado dos valores não amortizados que eventualmente tenham que ser indenizados a Copaz pelos municípios até hoje infelizmente essa divulgação não é feita embora esses ativos sejam de propriedade do município é uma situação muito ruim é que a gente já vem questionando também há bastante tempo a Copaz alega que por questões da CVM não faz essa divulgação mas a gente não concorda porque inclusive a Sabesp e a Arcesp lá em São Paulo que tem a mesma estrutura jurídica mesmo arranjo institucional a Sabesp divulga esses valores até porque esses ativos são de propriedade do município eles precisam inclusive contabilizar esses ativos embora o direito de exploração seja da companhia então é uma outra proposta do GT o estabelecimento de critérios objetivos para apuração de eventual indenização não pode ser quer dizer esses valores estão ocultos não se sabe exatamente os critérios então que isso seja claro além de contemplar os ativos de sistemas municipais os municípios eventualmente que tem os sistemas municipais e optem por aderir as unidades regionais também podem ter seus ativos indenizados dependendo da situação obviamente e a não utilização de outorgas impossíveis concessões e caso sejam utilizadas direcionar esse recurso para saneamento mais uma por favor em relação a governança está sendo proposta uma nova governança esse minuto do projeto de lei dessas unidades então vão ser criadas instâncias executivas deliberativas e o estado está participando dessas unidades regionais ele vai participar da instância deliberativa e aí a gente ficou com uma dúvida que a gente gostaria de ouvir o estado também o estado atualmente tem estrutura para participar dessas 34 unidades regionais de resíduos sólidos e 22 unidades de água e esgoto com a equipe atual isso teria que ser realizado concurso vai ter um aumento de despesas diante disso isso é uma questão que a gente trouxe que a gente achou que o governo do estado estaria presente para que a gente pudesse esclarecer na proposta o estado tem uma participação de voto de 20% e os municípios estão com uma cota de 80% e não foi estabelecido nenhuma forma de controle social sendo que os 80% dos municípios são distribuídos conforme representatividade populacional e um outro ponto que a gente entendeu de destaque que deve ser objeto de discussão é que está proposto que deve ser feita a regulação da SAI até que se defina o ente regulador isso está proposto lá também na minuta do projeto de lei mais um por favor pode passar mais um ah isso não isso é assim mesmo então as propostas em relação a esse aspecto de governança é que a gente entende que o estado deve participar a gente julga que é importante que é ótimo que ele participe mas é preciso dotar o estado de estrutura técnica suficiente para atender essas demandas de apoio e que também essas demandas de apoio não sejam só para aqueles que queiram conceder essa demanda de apoio seja para gestão controle social prestação para os reguladores que não é só a SAI nós temos consórcio de regulação independente dos modelos existentes então o estado deve apoiar tecnicamente qualquer tipo de prestador qualquer tipo de regulador então a gente entende essa estrutura importante mas que se amplie porque hoje ela está focada em apoiar a estruturação das concessões outra proposta é que seja ampliada a participação da sociedade civil de usuários entidades técnicos científicas a gente propôs um número aqui de 30% um pouco aleatório ainda mas para suscitar o debate também porque a gente entendeu que se o estado tiver 20% e os municípios tiverem 80% eventualmente um município junto com o estado pode tomar a decisão para toda a unidade regional então ao equilibrar um pouco trazer outras pessoas além da vantagem do controle social a gente pode equilibrar o aspecto decisório para evitar que ele fique muito concentrado em poucos municípios ou no município com o estado e outra proposta é retirar a regulação da SAI até que se define um ente regulador porque a gente a gente respeita muito a SAI eu pessoalmente trabalhei na SAI tenho muito orgulho disso é uma baita agência reguladora referências nacionais no entanto uma vez que ela começa a fazer a regulação é difícil depois que se faça essa transição isso gera um desequilíbrio às vezes gera dificuldades para fazer essa transição e alguns blocos já existem outros reguladores vão optar por essas unidades por essas agências então só que como a governança não é não é uma decisão apenas de um município que seria um processo mais fácil ela vai ter que ser tomada nessa unidade regional que eventualmente vai demorar um tempo dificilmente eles vão conseguir decidir o ente regulador rapidamente então essa regulação da SAI a gente está sugerindo que seja retirada embora a gente respeite muito a SAI tenho certeza que ela vai contribuir a bastante pode passar mais um por favor bom e aí nós temos uns aspectos técnicos da modelagem proposta a gente trouxe três pontos aqui que também são algumas dúvidas mas a gente também gostaria de ouvir o estado na parte dos investimentos que eles chamam de CAPEX os investimentos necessários a gente observou uma diferença muito significativa para outros estudos são de de 19 bilhões tem outros estudos que apontam investimentos de 40 45 bilhões para o estado de Minas Gerais que é para água e esgoto e não ficou claro se ela não contemplou essa reposição porque uma coisa são os investimentos necessários para expandir para quem não tem aquela infraestrutura a outra é a infraestrutura que já existe que precisa ser reposta ao longo do tempo e no caso dos sistemas de abastecimento de água são muito significativos porque eles já tem vários vários sistemas alguns já envelhecidos e na nota técnica fala que não contemplou no webinar fala que não contemplou mas em algum momento da nota técnica fala que foi considerado um valor de 3,15% e esse é um fator muito central porque isso pode dar uma variação muito grande na necessidade de investimentos que altera completamente a modelagem na modelagem também foi utilizado um estudo um panorama do Ministério das Cidades de 2011 que foi atualizado monetariamente mas não fica claro se os déficits utilizados porque esse estudo do Ministério das Cidades a partir do déficit existente ele faz uma estimativa de investimentos não foi utilizado se o déficit de 2011 foi mantido para 2020 mas aí são dúvidas que a gente precisaria de ouvir os representantes do Estado a equipe técnica que elaborou isso tudo na parte do OPEX os custos operacionais foi feita uma apuração por média simples do SNIS que é uma informação muito pouco precisa isso eu lembro inclusive quando eu estava na Arcai que o Arcai por exemplo não utiliza isso de forma nenhuma então acho que o Arcai pode auxiliar nesse refinamento porque essa média simples pode trazer muitas distorções não é um valor muito confiável então acho que é um ponto importante a ser levantado e o próprio estudo no valor foi adotado um valor para o modelo de custo operacional que é bem inferior e pela característica da região com comidades às vezes mais passadas com necessidade maior de bombeamento eventualmente ela deveria ter um custo operacional proporcionalmente maior então a gente também está com essa dúvida para a gente conseguir entender melhor e o último ponto que é muito esse ponto muito relevante que a gente entendeu que está muito dedicado para estimar a receita dessas possíveis concessões foi colocado um comprometimento de renda de 5% 2,5% água 2,5% para esgoto que já é um comprometimento muito alto e foi considerada a renda média per capita do primeiro quartil acima do do mês salário mínimo então isso tem um altíssimo risco de comprometimento de capacidade de pagamento a própria Arsai utiliza critérios diferentes isso é um ponto muitíssimo relevante que não só por conta da receita estimada mas também por conta da modelagem de tarifas sociais de usuários que não tenham eventualmente capacidade de pagamento isso também precisa se debruçar pode passar e aí as propostas nossas em relação a esses aspectos primeiro é refinar esses estudos de viabilidade técnica e econômica com ampliação dos cenários e premissas a gente entende que um comentário a gente entende que o estudo está bem feito o estudo foi muito corrido as pessoas envolvidas são muito competentes a gente não tem nenhum questionamento em relação a isso a condução da secretária Marília Mello a gente sabe também da seriedade da capacidade técnica mas a gente precisa de refinar esses estudos porque eles ainda carecem de algumas reflexões e alguns detalhamentos que não foram possíveis da gente entender eventualmente uma explanação dos representantes também poderiam nos auxiliar a gente também entende que devem ser consideradas alternativas distintas de prestação de serviço foi proposto um modelo de concessão mas por que ele é melhor do que o modelo municipal ou do que o modelo da Copasa pode ser que seja a gente não está questionando necessariamente que é um modelo ruim mas a gente tem que considerar estudar os diferentes modelos até porque nós temos exemplos no setor de treinamento todos os exemplos de estudos técnicos científicos não apontam claramente se existe um modelo melhor a priori não existe um modelo o municipal é melhor ou o estadual é melhor ou a privada é melhor cada um em alguns casos o municipal é melhor em outros o estadual enfim então não tem uma definição clara então a gente precisa estudar melhor entender a gente tem o exemplo que é sempre citado que é de Uberlândia que é um departamento um demais que sempre está no ranking das melhores prestações de serviço nós temos municípios que tem a Copasa que são super satisfeitos nós temos outros municípios que não estão satisfeitos com a Copasa tem prestação privada boa e prestação privada ruim então assim a gente precisa de ampliar isso a gente não pode cair nessa dicotomia é público é ruim privada é melhor ou vice-versa então assim esse é pelo menos o entendimento do nosso GT a respeito disso tem gente tem gente dentro do GT que entende que é melhor a concessão tem gente que entende que é melhor o modelo municipal isso eu acho que faz parte mas isso a gente precisa de refinar esses estudos e aí por fim demonstrar um comparativo da tarifa média atual e da proposta por município hoje a gente tem a tarifa dos municípios e considerando essa proposta do governo qual seria o impacto tarifário até para os municípios entenderem também vai ter um impacto às vezes vai ter uma diminuição ou pode ter um aumento enfim isso para deixar mais claro para o município dar uma sinalização de que subsidiar a decisão dele a gente está com isso tudo muito corrido então pode passar esse era o último então a gente queria fazer um agradecimento especial eu tive o prazer aqui de falar em nome do nosso GT composto aí por diversas pessoas como eu disse diversas partes do estado diferentes locais e atuações distintas a gente entende assim a gente sabe do prazo que foi corrido a gente sabe das dificuldades mas a gente entende que precisa ser ampliado esse debate e a gente tem certeza que a Assembleia vai conseguir ampliar esse debate junto com o governo do estado também que a gente espera que dialogue com outros setores com a iniciativa privada com os prestadores municipais com os usuários enfim com os movimentos sociais com todo mundo eu acho que esse é o nosso objetivo para a gente trazer uma proposta que reflita uma mudança que seja positiva para o saneamento em Minas Gerais era isso muito obrigado agradeço a oportunidade e fico à disposição nós agradecemos a sua participação Vitor e já antecipo aqui Vitor também o convite para a participação nas próximas audiências sobre esse tema antes de passar a palavra aqui para o nosso convidado o doutor Alex Moura eu quero passar a palavra para a nossa deputada Laura Serrano que também está dando prazer aqui para a nossa comissão de estar aqui hoje presente eu passo a palavra aqui a nossa deputada Laura Serrano obrigada presidente deputado Marquinhos Lemos quero aproveitar e cumprimentar também deputado Virgílio Guimarães presente aqui na comissão e quero cumprimentar a todos os convidados da audiência pública eu sou servidora de carreira da agência reguladora de saneamento do estado da ARSAI sou especialista em saneamento e por isso eu faço muita questão de poder estar sempre presente nas discussões que cercam a universalização do abastecimento de água e do esgotamento sanitário no nosso estado eu acho que essa talvez é a prioridade maior que a gente tenha e que foi deixada no descaso durante muitos anos a gente entende e aqui não é uma crítica de forma nenhuma aos profissionais do saneamento eu inclusive me reconheço como uma sei que são pessoas apaixonadas que querem gerar o melhor resultado possível para a população trabalham com afinco mas é importante que a gente busque formas para de fato efetivar essa universalização do saneamento para que de fato todos os mineiros tenham água e tratamento de esgoto independente do nível de renda independente de classe social então eu aproveito aqui para cumprimentar os convidados o Marcos Montenegro que sem dúvida é um especialista de renome no saneamento no nosso país cumprimento também o Vitor Queiroz que foi meu colega de trabalho na Arsai que também é um especialista e uma pessoa técnica muito importante nesse contexto do saneamento e aproveito para cumprimentar também o Alex Aguiar que também faz parte do rol de pessoas que buscam o melhor para o nosso saneamento em Minas Gerais então fico muito feliz com essa audiência acho que ela é importantíssima para que a gente tenha cada vez mais informações debates acerca desse tema e eu gostaria aqui de trazer algumas informações adicionais importantes complementar esse debate que eu acho que é fundamental mas para além do debate a gente também precisa de ações a gente precisa de resultados para quem tem sede no norte de Minas no nordeste é urgente para quem precisa proteger suas crianças do esgoto a céu aberto porque isso é uma das maiores causas de doença diarreica e que inclusive afeta muito os nossos índices de mortalidade infantil saneamento é urgente a universalização é urgente então alguns pontos importantes em julho do ano passado julho de 2020 foi aprovado no congresso nacional o novo marco regulatório do saneamento e com ele houve uma série de necessidades de serem cumpridas com a legislação federal uma delas é justamente o objetivo dessa audiência pública que é a implementação e a aprovação pelas assembleias estaduais dos blocos regionais de saneamento a legislação federal e aí é importante deixar isso claro não é uma vontade ou uma iniciativa por parte do governo de Minas simplesmente é uma obrigação imposta por uma legislação federal a partir da aprovação do novo marco do regulatório do saneamento que os blocos regionais sejam aprovados nas assembleias estaduais até julho de 2021 então nós estamos em maio realmente a gente está com um prazo curto mas mais uma vez saneamento é urgente quem tem sede quem precisa de tratamento de esgoto precisa que a situação seja resolvida que as soluções sejam implementadas e aí é um ponto importante caso isso é o que prevê a legislação federal caso os blocos as unidades regionais não sejam aprovadas nas assembleias estaduais até julho de 2021 a definição poderá vir da união e eu acho que todos nós aqui inclusive os colegas deputados que compõem a comissão a gente entende que quem está mais próximo da população tem melhores condições de avaliar o melhor arranjo possível dessas unidades regionais seria uma pena a gente perder esse prazo e a gente ter essa possibilidade da definição ocorrer por parte da união quem está próximo quem representa a população tem muito mais capacidade de ajudar na composição desses blocos para que a gente tenha algo mais efetivo outro ponto importantíssimo o governo de minas a semad bdmg arsai todos os órgãos que participaram dessa elaboração das unidades regionais de saneamento fizeram um trabalho muito técnico com base nos dados agregados que o estado tem de forma a subsidiar a tomada de decisão das prefeituras mas são os municípios que são os titulares do serviço de saneamento que tem a faculdade que tem o poder de decisão então a proposta que foi apresentada pelo governo de minas é uma proposta de adesão voluntária foi apresentada uma proposta de unidades regionais de saneamento que inclusive é através de uma lei ordinária existia a possibilidade como foi feito em outros estados de que fosse apresentada uma proposta de micro regiões e aí é obrigatório o município não teria opção de aderir ou não ele teria que de acordo com o que foi definido pelo estado estar naquele bloco a gente tem estado por exemplo a Bahia que fez isso lá são micro regiões a adesão municipal não existe é obrigatória é mandatória o estado definiu e o município vai ter que entrar naquele bloco justamente no objetivo e na intenção de que seja o mais democrático possível com a maior participação possível mas dando o apoio que os municípios precisam em termos de modelagem técnica de se elaborar blocos de regionais de saneamento que possam ter uma sustentabilidade econômica financeira da prestação de serviços garantir que inclusive aqueles municípios mais frágeis com menor capacidade de pagamento possam estar em blocos que garantam que a população ali mesmo sem capacidade de pagar tarifas tenha condições de ter acesso a água e esgoto ou seja o que o estado fez foi buscar todas as informações que a gente sabe que existe uma gama muito grande de banco de dados de conhecimento acumulado no saneamento para propor blocos que fiquem em pé propor blocos que sejam capazes de garantir a universalização do saneamento o marco regulatório do saneamento estabelece que até 2033 a gente tem que estar com 99% da população atendida com água tratada e 90% da população atendida com tratamento de esgoto então esse é um ponto importante mais uma vez a adesão dos municípios é voluntária outro ponto importante a gente está agora com a consulta pública aberta o objetivo é ouvir as pessoas e mais uma vez vejo com muito bons olhos essa reunião também da comissão porque afinal é na assembleia onde estão os representantes que foram eleitos para a população pela população que a gente pode discutir os projetos com mais profundidade com oportunidade de participação de todos a assembleia é a casa do povo não é por acaso é a voz do cidadão então a tramitação aqui na assembleia serve justamente para essa escuta e a consulta pública também para ouvir todos os agentes do saneamento para que a gente possa no final das contas garantir que existirá uma modelagem de blocos que permita a universalização e que o prefeito possa avaliar com cuidado se no caso do município dele essa é a melhor opção ou não a gente teve também um webinário com prefeitos inclusive a associação mineira de municípios também participou desse processo para mostrar que é um trabalho técnico e cuidadoso outro ponto importante o projeto de lei que está aqui na assembleia e toda a discussão que a gente está fazendo muitas vezes acabam sendo poluídas pela discussão entre privatização serviço público como que vai ser dada essa prestação do serviço de saneamento mas na verdade o projeto de lei que está aqui na assembleia hoje ele é uma primeira etapa ele só trata da regionalização a gente não está definindo ainda como que vai ser a prestação de serviço se vai ser concessão se vai ser através do SAAS os serviços autônomos se vai ser um DMAI que é um departamento de água e esgoto o que a gente está definindo é qual a formulação de blocos que tem o potencial de garantir que todos tenham acesso a água e esgoto e mais uma vez o estado está apoiando com os dados com as informações e a decisão é das prefeituras ouvindo todos os agentes envolvidos por fim eu queria trazer também alguns dados saneamento não é só infraestrutura saneamento é muito mais do que preservação ambiental saneamento na minha visão é principalmente saúde mas sem dúvida que engloba isso tudo é infraestrutura é preservação ambiental é saúde o investimento mais eficiente que a gente pode ter em saúde é em saneamento prevenir é muito melhor do que remediar e os ditados populares tem sabedoria e o saneamento é capaz de prevenir uma série de doenças a OMS já estabeleceu que cada um real que a gente investe em saneamento a gente economiza quatro em saúde e é fundamental que a gente universalize o saneamento que todos tenham acesso hoje o panorama mineiro de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Minas Gerais que é elaborado pela SEMAD com base nos dados do SNIS e aí dos dados de 2019 13% da população considerando urbana e rural não tem água tratada em Minas Gerais 13% dos mineiros não tem acesso a água tratada se a gente for considerar só a população urbana menos de 85% da população tem coleta de esgoto eu estou falando de pessoas que vivem em cidades o cenário rural é ainda mais crítico quando a gente olha para tratamento gente tratamento de esgoto hoje nós estamos em 2021 mais da metade da população de Minas não tem tratamento de esgoto nas áreas urbanas mais da metade da população mineira que mora em cidades não tem tratamento de esgoto isso é grave e se a gente continuar sempre a fazer as coisas do mesmo jeito que nós fizemos a única certeza que a gente tem é que a gente não vai ter resultado diferente a ideia aqui é propor possibilidades novas para que a gente possa ter resultados diferentes e para que a gente consiga alcançar a universalização do saneamento básico que é tão importante saneamento é básico e aí realmente para concluir presidente um ponto fundamental a adesão dos municípios aos blocos regionais as unidades regionais de saneamento é facultativa mas a universalização dos serviços não o marco regulatório do saneamento estabelece que até 2033 todos os municípios devem garantir 99% de população com água tratada e 90% da população com esgotamento sanitário o município que não quiser aderir aos blocos porque enxerga que consegue fazer de uma forma diferente isolada a gente citou aqui o caso de Uberlândia que tem um departamento de água e esgoto que realmente é reconhecido nacionalmente pela qualidade da prestação dos serviços o município que verificar a possibilidade dessa universalização até 2033 de uma forma própria é uma decisão do município o importante aqui é garantir água e esgoto tratado para as pessoas a forma a gente está colocando um apoio uma possibilidade de blocos regionais que tem o potencial para garantir essa universalização por parte dos municípios de forma solidária de forma conjunta mesmo aqueles com menor capacidade de pagamento vão poder ter esse potencial para garantir água e esgoto tratado para sua população então é isso assim é importante que os nossos municípios e as nossas prefeituras tenham essa consciência a adesão é voluntária é facultativa mas a universalização não não é necessário que se esteja integrando um bloco regional mas é necessário que se garanta até 2033 parece muito tempo mas a gente está em 2021 e 50% da população urbana não tem tratamento de esgoto até 2033 todos os municípios têm que garantir 99% de população abastecida com água 90% de população com acesso a esgoto tratado saneamento é básico obrigada presidente obrigada deputada Laura Serrano pela sua participação só quero te falar que a nossa audiência hoje ela foi muito mais pela provocação por várias e várias pessoas que tem nos procurado para que a gente possa discutir esse assunto até porque infelizmente as audiências públicas consultas públicas que deveria ter sido feito por parte do governo não tem sido não tem atendido a expectativa daqueles que tem interesse de nós todos que temos interesse nesse assunto ontem no webinário que aconteceu ontem eu assisti e deu para perceber o tamanho da desinformação principalmente dos prefeitos sobre esse assunto além de ter sido uma pouca participação por parte dos prefeitos ontem mas deu para perceber como estão tão desinformados a respeito dessa proposta que em breve estará aqui na casa e tenho certeza que ao chegar esse projeto aqui na assembleia aí sim essa comissão irá dar o espaço devido para que a gente possa discutir esse tema para que a gente possa aprofundar porque aí sim nós teremos oportunidade já que até hoje esse projeto ainda não chegou aqui na casa então a gente está aqui discutindo em cima do que estamos ouvindo falar e em cima até de algumas iniciativas por parte da própria secretaria da SEMAD onde a gente assistiu o vídeo onde a secretária apresenta essa proposta lá em São Paulo apresenta para empresários e infelizmente nós ainda não tivemos a oportunidade de conhecer o projeto a não ser só por essas vias então a gente espera que assim que for protocolado aqui na assembleia esse projeto aí de fato será discutido e poderá sim acontecer aqui as audiências e propostas de emendas ou o que for ao projeto eu também pelo que eu li só do anteprojeto que a gente teve acesso infelizmente lá eu não vi ainda nada para o saneamento rural eu espero que na audiência que a gente espera acontecer o mais breve com a participação da secretária de meio ambiente do presidente da Copasa e do secretário de governo que nos esclareça sobre todas essas dúvidas já que o que nós temos aqui ainda é o esboço do projeto não é o projeto a proposta definitiva do governo porque não é ela que nós temos em mãos antes eu quero passar aqui para a nossa colega deputada também pediu a palavra mas eu só vou pedir a colega deputada que aguarde um pouquinho só para a gente poder ouvir aqui o doutor Alex Moura engenheiro civil mestre em saneamento pela UFMG diretor da HIA saneamento e membro do Ondas passo a palavra ao nosso convidado doutor Alex Aguiar Moura bom dia deputado Marquinhos através do qual cumprimento todos os demais deputados dessa casa que estão presentes na mesa e todas as pessoas que estão nos acompanhando aí nesse evento parabenizo a comissão pela importância desse evento e gostaria de iniciar falando que como eu sou integrante dos grupos que são representados aí pelos expositores anteriores o Marcos Contenegro e o Vitor Queiroz eu faço parte tanto do Ondas quanto do grupo técnico do CREA minha fala aqui vai ser bastante breve apenas no sentido de ressaltar e apontar alguns aspectos que não foram abordados ou que eu considero necessário de ter um pouco de aprofundamento uma vez que eu já participei da construção do que foi a fala dos dois eu gostaria de destacar inicialmente o governo encaminhou para consulta pública no dia 5 desse mês um conjunto de documentos que abrange o anteprojeto de lei em si dois anexos a esse anteprojeto com a listagem das respectivas unidades de unidades regionais de água e esgoto e as unidades regionais de gestão de resíduos e também a gente gostaria de deixar aqui para todos nós estamos em produção de uma série de artigos comentando cada documento desses que está sendo publicado no site do Ondas é o ondasbrasil.org e a gente considera muito importante que as pessoas que queiram se aprofundar nas informações a respeito dessa proposta que acessem e vejam esses artigos dentro do que foi exposto aqui eu gostaria de realmente apenas ressaltar alguns dos pontos e aí chamando um pouco da da fala da deputada Laura na hora que ela expressou que é importante a gente ouvir quem está mais próximo da população a gente considera um infortúnio que a equipe que elaborou esse anteprojeto de lei não tenha considerado essa premissa uma vez que esse anteprojeto foi desenvolvido praticamente ao longo de quase um ano e sem qualquer participação seja dos municípios envolvidos seja da dos 77 membros dessa casa seja das organizações da sociedade civil que lidam com o tema então assim são diversas as contribuições que poderiam surgir ao longo do caminhamento da elaboração desse projeto apenas para citar uma eu menciono que a Copasa ela dispõe de um estudo realizado no finalizado no ano de 2017 que trata da universalização de água em 131 municípios do norte de Minas inseridos na área do semiárido e de suas adjacências esse estudo considerou por exemplo todas as populações constantes dos mapas censitários do IBGE levando em conta o abastecimento de quaisquer agrupamentos populacionais de 20 ou mais habitantes então era efetivamente uma universalização desse serviço para todos nesse estudo tem 31 soluções integradas essas soluções elas se dão da forma de se fazer a captação de água em uma nacial onde haja garantia de uma capacidade de vazão para atender a toda a demanda no horizonte do projeto que salvo engano era até 2045 tratar essa água e distribuir através de adutoras que levassem a todos os municípios fazendo a derivação aí para atender os municípios as sedes os distritos as pequenas comunidades as comunidades rurais as comunidades de povos tradicionais as comunidades que beirinhas enfim todo mundo esse estudo não foi sequer considerado não foi avaliado não foi empregado em qualquer modelagem da distribuição dos territórios que essa regionalização promove ressalto também que duas das soluções previstas nesse estudo já se encontram ou implantadas ou em implantação que são as que buscam minimizar a questão da pouca oferta hídrica na região de Montesclados eu gostaria de ressaltar também alguns pontos que não foram ou abordados ou abordados com a profundidade necessária pelos outros expositores primeiro com relação ao estudo de viabilidade que foi feito as premissas e critérios que foram adotados partiu-se para a avaliação da viabilidade de uma geração de receita fundamentada no estabelecimento de uma renda per capita mínima em cada um dos territórios em cada uma das unidades né desculpa eu chamo atenção que esse critério ele não considerou a verificação da concentração de pessoas com baixa renda não adianta a gente considerar uma renda média se a gente tem uma concentração excessiva em um ou outro território de um contingente muito abaixo dessa renda então assim os dados de março desse ano do cadastro único para programas sociais do governo federal eles mostram que em Minas Gerais nós temos quase um terço da população do estado são quase seis milhões de pessoas em situação de extrema pobreza pobreza e baixa renda né então essas pessoas elas não estão incluídas na média de renda per capita que foi avaliada e o projeto de lei o anteprojeto de lei precisaria obrigatoriamente indicar a necessidade de que sejam adotadas estruturas tarifárias que promovam e garantam o acesso aos serviços a todo esse contingente de pessoas né são seis milhões de pessoas incluídas nessas categorias e quase três milhões incluídas na categoria de extrema pobreza então quando a gente vê a lei federal estabelecendo uma meta que é de noventa e nove por cento de atendimento da população com água potável e de noventa por cento da população atendida com coleta e esgoto e tratamento dos esgoto sanitários a gente percebe aonde vão estar esses um por cento e esses dez por cento que não serão atendidos por nenhum dos dois serviços são exatamente naquela camada da população em situação de maior vulnerabilidade um outro aspecto que eu ressalto e que foi colocado aí na fala do presidente deputado Marcos Lenos é exatamente a falta de uma dedicação dos estudos apresentados a parcela da população rural do nosso estado nós temos quase 15 por cento da nossa população ela é rural né o ambiente rural ele requer um tratamento absolutamente diferenciado o custo por habitante dos investimentos ele é muito maior então aqui no quarteirão da rua onde eu resido aqui em Belo Horizonte 100 metros de redistribuição de água eles atendem a 400 famílias né em ambiente rural com ocupações dispersas esse esse coeficiente ele é extremamente oposto a isso você precisa de 10 15 quilômetros de rede para atender 50 famílias então os custos desses investimentos por habitante conforme foi considerado nos estudos ele tem que ser ele tem que ter um olhar específico para para toda a população que reside em área rural e por fim eu gostaria de acrescentar apenas um ponto ao que foi a proposta do encaminhada pelo Marcos Montenegro de acréscimo a esse projeto de lei quanto a questão da utilização da outorga como critério definidor da de de uma licitação né ainda que haja o estabelecimento dessa outorga o entendimento é que ela deve ser fixa igual para todo mundo e que o critério para se vencer a licitação deva ser outro se baseia em por exemplo a menor tarifa né que é uma forma de você proteger a população e mesmo assim é que essa outorga a ser paga ela tenha o pagamento distribuído em pagamentos homogêneos ao longo de um prazo não inferior a cinco anos por exemplo né para que isso não evidencie a condição de que esse recurso seja apropriado pelo governo por quem o receber e que tenha outra utilização que não os investimentos em saneamento né eu acho que assim a minha concordância com com as propostas apresentadas pelos demais expositores ela é integral até porque eu faço parte dos dois grupos que esses expositores estão estão aqui representando e eu insisto na 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 informação de que a gente tem esses artigos específicos sobre a regionalização a proposta de regionalização em Minas é publicados no site do Ondas Ondas Brasil ponto org e convido a todos para para acessarem o site e fazer a leitura desse material eu acho que traz um condensamento de informações muito importantes para a gente avançar naquilo que é o propósito de todos de todos sem exceção que é a universalização desse serviço agradeço novamente ao deputado Marquinhos Lemos pela oportunidade muito obrigado nós agradecemos a sua participação doutor Alex Moura e também reforço a você o nosso convite para participar das futuras audiências que teremos sobre esse tema passo a palavra aqui para a nossa colega deputada Ana Paula Siqueira deputada nós não estamos se ouvindo deputada seu microfone seu microfone está desligado não está conseguindo aqui está ok aí o seu microfone que não deputado infelizmente nós não estamos te ouvindo nós vamos dar continuidade aqui assim que se você conseguir estabelecer aí a gente volta e te concede a palavra e aí e aí e aí e aí Olha, enquanto a nossa colega deputada consegue estabelecer a sua questão do som, vamos passar para a segunda fase, da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Sob a mesa, o requerimento, essa comissão, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, os deputados que esses subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizado a audiência pública para aprofundamento do debate sobre a proposta de regionalização do saneamento básico, que está sendo formulada pela Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, conforme determinações legais do novo marco de saneamento básico federal. Sala das Comissões, 20 de maio de 2021, assino o requerimento. Deputado Marquinhos Lemos, deputado Virgílio Guimarães, deputado professor Cleiton. Em votação, vou ler o outro requerimento e coloco os dois em votação. Requerimento da Comissão, número 8749, de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que esses subscrevem requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater o possível fechamento da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, Coab, Minas, sala das Comissões, 18 de maio de 2021, assinado pelo deputado professor Cleiton. Vamos suspender aqui, só até conectar aqui, para que a gente possa colocar em votação esses requerimentos. Coloquem em votação os requerimentos que já foram lidos. Em votação nominal, os requerimentos. Consulto ao deputado professor Cleiton. Como vota? Bom dia, presidente. Bom dia, deputado Virgílio Guimarães. Antes do meu voto, eu queria parabenizar o deputado Virgílio Guimarães pelo relatório, muito bem feito. Também ao senhor presidente, por essa audiência tão importante, eu consegui acompanhar uma parte dela, estou aqui em Brasília, mas eu quero votar sim a todos os requerimentos. Obrigado, deputado professor Cleiton. Como vota o deputado Virgílio Guimarães. Cumprimentando o professor Cleiton e também a Ana Paula, que está presencialmente aqui conosco. Voto sim, senhor presidente, a ambos os requerimentos. Deputado Martins Lentos também vota sim. Aprovados os requerimentos. Antes de passar a palavra a nossa colega deputada Ana Paula Siqueira, eu só quero já avisar os nossos colegas deputados que a próxima audiência será na quinta-feira, às 14h30, conforme o requerimento aprovado aqui para continuarmos debatendo sobre a questão da regionalização do saneamento básico. Passo a palavra a nossa colega deputada Ana Paula Siqueira. Bom dia, presidente. Deputado Marquinhos Lemos. Bom dia, deputado Virgílio Guimarães. Deputado professor Cleiton, que nos acompanha remotamente. Todos os convidados e toda a população mineira que nos acompanha. Presidente, eu peço desculpas, eu estava no gabinete, mas um probleminha técnico não me permitiu fazer a participação remota. Mas eu quero... Não podia deixar de participar hoje aqui com vocês, dessa primeira audiência, para aprofundar nesse debate da regionalização dos serviços de abastecimento e água. Essa é uma pauta muito cara para nós, é uma pauta que eu venho acompanhando também já desde o ano passado, nas discussões da lei que traz para o Brasil o novo marco legal do saneamento básico. E quero dizer aqui da nossa preocupação, escutei atentamente o Marcos Monteiro, quero inclusive parabenizar, Marcos, eu acompanho os trabalhos do Onda, saudar também meu amigo Alex, que tem nos ajudado bastante com as análises no que diz respeito a essa temática. cumprimentar o Vitor Queiroz pelo profundo estudo que o CREA vem fazendo, estive no lançamento do GT lá no CREA, e a gente fica feliz de ter uma instituição tão importante, parceira, e demonstrando claramente as múltiplas preocupações que nós temos em relação a essa temática da garantia do saneamento básico para a nossa população. Eu quero destacar, presidente, que nós temos alguns requerimentos aprovados solicitados nessa Comissão de Participação Popular, também em outras comissões, como a Comissão de Saúde, porque saneamento básico é também uma questão de saúde pública. Temos requerimentos apresentados na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, porque sabemos que a maior parcela da nossa população é feminina, e as famílias, especialmente as famílias monoparentais, as famílias que são conduzidas pelas mulheres, estão nos rincões de Minas Gerais, nas áreas periféricas, e podem ser famílias muito afetadas com a questão do saneamento básico. Sonhamos há décadas com a universalização desse serviço, mas o que o Estado de Minas vem fazendo, presidente, é, na verdade, uma discussão que não traz a participação popular para dentro desse conjunto de debates. Já estamos às vésperas da data limite colocada pelo governo federal, e até então esse debate não foi trazido aqui para a Assembleia Legislativa de Minas. O governo do Estado de Minas age já recorrentemente com esse modelo, o modus operandi do governo, já posso dizer assim, discute em várias instâncias, em outros espaços, sem sequer ter trazido aqui para uma discussão mais ampla com a nossa sociedade, especialmente nesse momento de pandemia. A gente tem, como exemplo, essa questão da regionalização que já tem sido discutida com algumas entidades, com algumas prefeituras, tem sido apresentado em outros estados, mas ainda não foi debatido com os mineiros e as mineiras que são os que vão, na verdade, ser impactados. Temos como exemplo disso o processo de municipalização das escolas, como o projeto Mãos Dadas e também o projeto Somar na Educação, que traz a privatização da educação pública sem diálogo com a população. Destacar, presidente, que as ponderações aqui, todas foram muito bem feitas pelo Marcos, pelo Vitor e pelo Alex, fazem parte também outras tantas preocupações que nós vamos deixar para aprofundar, não só na audiência que vai ser marcada aqui na Comissão de Participação Popular, como em outras comissões. Mesmo o governo não estando presente nesse momento, porque não apresentou formalmente o projeto aqui na Casa, eu acho que esse é um espaço que nós precisamos ocupar para que a nossa população compreenda melhor do que nós estamos falando. Desejamos, sim, que o saneamento básico seja universalizado, chegue para todos e para todas, mas precisamos ter as garantias mínimas de que esse processo não vai complicar a vida das nossas prefeituras e atrasar o atendimento à nossa população. Quero, antes também de encerrar, cumprimentar e parabenizar o deputado Virgílio pela leitura do relatório, e, Virgílio, que escutei atentamente de uma pauta também que é muito importante para a gente e que não podemos mão de fazer sem a presença das pessoas. Aliás, quando se discutiu e quando se discute esse acordo da Vale, o que mais nós mais ouvimos é a ausência da escuta da nossa população, especialmente população atingida. Vamos parabenizar aqui a comissão pela iniciativa, pelo relatório, me colocar à disposição, somando com todos e todas nesse debate, esperamos ao final termos um projeto construído com a participação da Assembleia, construído com a participação da nossa população para que, de fato, o direito à água e o saneamento básico seja garantido no Estado de Minas Gerais sem privilegiar o recurso alto do saneamento básico para poucas pessoas que são os que querem, na verdade, serem contratados para prestar esse serviço. O serviço é caro, precisa ser bem prestado, mas precisa principalmente chegar na ponta. Agradeço, presidente, e estamos à disposição para somar conjuntamente nesse debate. com essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Vigílio Guimarães. Senhor presidente, queria agradecer as palavras da nossa colega, deputada Ana Paula, na referência feita à questão do relatório que apresentei, o relatório parcial, o primeiro deles, aproveitar para sublinhar bastante a visão que nós atualmente temos sobre o papel da Assembleia nesse tipo de discussão. Claro que a Assembleia, no que se refere a projetos de lei, ou seja, quando o orçamento é do Estado, a Constituição assegura e tem que ser Assembleia. E quando não é? Então, essa atitude aparentemente inovadora, ela tem que ser bem compreendida. Eu não vou perder a oportunidade de acentuar. por exemplo, o que aconteceu com algo muito semelhante ocorrido em Mariana? As contrapartidas não passam pelo leito legislativo estadual, não passam. Mas é um impacto tão grande para Minas Gerais que a casa, a casa legislativa, ela é para fazer leis, mas é a casa do povo. Então, tudo que se refere à participação popular, essa Assembleia, sobretudo esta comissão, tem que ocupar o seu espaço. Não vai nenhuma crítica a composições anteriores dessa comissão, nenhuma, porque até não era obrigação dessa comissão. Mas, no entendimento atual nosso aqui, dessa comissão, nós vamos assumir, vamos arrostar esse desafio de ter a casa do povo levando a participação popular naquilo que são contrapartidas importantes para o povo. Portanto, sem crítica alguma ao que foi feito ou não feito em relação à Mariana, mas, na atribuição que me deu o presidente, inclui a retomada das redes no que está acontecendo nas compensações de Mariana através da Renova. Eu tenho a compreensão de que a Assembleia não vai crítica alguma, porque não era uma obrigação legal fazê-lo, mas, me parece uma obrigação política de fazê-lo, uma obrigação popular de fazê-lo. Tanto que nós fazemos audiência pública sobre um monte de coisa que, às vezes, não é de uma atribuição propriamente legislativa. Então, eu, agradeço muito, vejo com muita importância a deputada Ana Paula, esse apoio a essa iniciativa que ela transborda ao projeto de lei orçamentária aqui que é de 11 bilhões. Mas, tem mais, 26 bilhões que não tramitam aqui em praja de lei. E, inclusive, assumo como a parte principal, não é a nossa posição coadjuvante no que se refere aos 11 bilhões, que é coadjuvante. o relator principal não sou eu, o relator principal é o doutor Eli. Mas, o regimento da casa atribui de uma maneira específica, nominal, a essa comissão, a participação também. Coadjuvante, porém, proativa, nos 11 bilhões. mas, nos 26 bilhões que não estão no projeto de lei, é essa comissão aqui, porque o acordo, no acordo, está expresso que a Assembleia vai participar. Vai participar como? Porque a Assembleia entender que participa, portanto, é nesse sentido. Então, eu faço questão de acentuar muito, Ana Paula, o apoio seu e dos demais deputados a essa atitude dessa comissão, de alguma maneira, transbordar o limite da relatoria estrito senso. É muito importante ir para dizer que tão logo se faça o... A gente cumpra o básico, porque os prazos estão correndo. Felizmente, teve um adiamento de prazo para o início de junho, mas o início de junho está aí. para a apresentação de propostas, mas nós... Já fica anunciado aqui que a ideia é retomar aquilo que for possível ainda do acompanhamento, não só de acompanhar, de ver, mas de procurar influir, de procurar acompanhar, fiscalizar, discutir e influir naquilo que está em andamento também, através da renova, no que se refere à tragédia de Mariana. Então, é nesse sentido que eu agradeço demais a sua posição, recebo o elogio, não pessoalmente, mas como apoio a esse tipo de iniciativa, de a Assembleia ter a ousadia de ir além do que está estritamente colocado como papel legiferante, porém, e o seu papel político de representar o povo mineiro, que o povo não pode ficar à margem de tão fundamentais questões. Quero, antes de encerrar, agradecer a participação dos nossos convidados, Marcos Montenegro, Vitor Queiroz, Alex Moura, que, com certeza, contribuíram muito com esclarecimentos e, principalmente, mostrando para essa comissão o outro lado da proposta do governo, da proposta inicial. Agradeço também aqui a participação das nossas deputadas, colega Laura Serrano, também aqui a colega Ana Paula, e também quero agradecer a participação efetiva aqui dos nossos membros da comissão, o deputado professor Cleito, o deputado Virgínio Guimarães, parabenizar pela sua relatoria aqui, o papel que tem desempenhado nessa comissão como relator, para que nos oriente, para que também nos dê subsídio sobre a questão dessa proposta do Acordo da Vale, que nós vamos estar, sim, discutindo nessa comissão. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. E aproveito para convocar para a próxima audiência extraordinária com o tema regionalização de saneamento básico, que será na próxima quinta-feira, dia 27, às 14h30. Muito obrigado. É isso aí.